Salve galera, eu tô fazendo uma série de vídeo, fazendo uma série de vídeo não né, eu fiz um vídeo sobre RPG e o reino luciferiano, a galera comentou lá, eu gostei dos comentários, não vi todos ainda, por causa do fluxo aqui, correria, a internet também tá dando uns probleminhas, já tá sendo resolvido também, mas eu gostei do que eu li até então, até agora, a galera comentou muito lá do Final Fantasy XII, é um jogo que eu gosto muito também, é o meu melhor RPG, se não o melhor jogo que eu joguei, também tem o Castlevania que eu gosto muito, mas eu vou deixar isso pro vídeo de jogos, jogos do reino luciferiano, RPG né, eu vou falar hoje sobre, é o tema que eu gosto mais de falar né, que é isso, que envolve a coerência e tal, os deslumbramentos no tempo, porque eu falei no vídeo lá sobre o processo da consciência, aí uma pessoa comentou, eu postei um comentário aqui agora, eu até queria ler né, mas a pessoa comentou e tá seguindo meus vídeos, comente aí que eu gostei e tal, o que que você achou, mas eu gostei do comentário, a pessoa mostrou que entendeu que é um processo né, um fluxo de consciência entre dois reinos né, o binário e o quântico, e só que tem um detalhe que ele não entendeu né, que ele perguntou assim, beleza, se é isso então, tem um reino ali, binário, depois é um reino quântico, aí depois que acontece o Agnarok, a gente tem que passar por tudo isso de novo, o sofrimento, as guerras e etc, aí que tá o conto que precisa ser entendido, que não é a primeira pessoa que entra nesse burro aí. Não se estagnar, né, pra ela não ser, como eu posso dizer assim, é, quando a gente cansa muito de ficar sem nada pra fazer, uma nota, mas tem uma outra palavra também que eu esqueci agora, que é pra não ser um tédio, pra realidade não ser um tédio, o que que acontece ó, por isso que a realidade se divide em dois reinos né, é o reino quântico e o reino binário, certo, partícula e onda, no reino partícula, no reino binário, é esse reino que a gente tá saindo agora né, a gente tá transbordando de novo pro quântico, e entendendo as linhas do tempo e etc. Mas o que acontece ó, quando o reino binário, que é esse reino lógico, ele chega no seu fim, é porque as pessoas já transbordou né, mais pra esse quântico né, porque já tem esse ímpeto, essa vontade de desafiar a Deus, de criar seu próprio caminho né, de fazer acontecer né, o voz de seus deus, começa a entender o quântico ali, acha que, que ter tudo, é o bom né, mas ter tudo, é cair no nada, vou explicar mais, mas o que acontece ó, quando a gente transborda do binário pro quântico, é igual eu expliquei no outro vídeo né, esse vídeo, quem, pra entender melhor isso, assista o anterior a esse, vou deixar na matéria aí, da escoladelucer.com.br, Quando a gente transborda ali pro quântico, a gente entende que, o que as pessoas chamam de terceira dimensão, o espaço-tempo, é só questão de percepção né, é só uma leitura daquelas sete camadas do átomo né, é a leitura do corpo da luz, do corpo da coerência né, o 7 barra 12, entendendo isso, você pode fazer o que? Remodular a criação né, fazer uma releitura desse mesmo processo, é aí que surgem os vários mundos, aí imagine só, aqui no binário, você tá travado né, porque, é o detalhe que a pessoa tem que entender, a gente esquece, esquece por quê ó, você vai entender agora ó, não é um fato que você, ninguém, as pessoas não estão mortas, o que é ressuscitar? Lembrar desse segredo né, desse, desse, mistério né, dessa verdade, lembrar da eternidade, aí quando você lembra, aí chega nesse ponto que você fala, ah, mas vai de novo né, mas assim, quando a gente chega no quântico, você pode, ah, você está acima do espaço-tempo, então você pode experimentar, por assim dizer, tudo que você quiser né, com o desenrolado do, do, do reino de mil anos, mas o fato é isso, quando você vai pro quântico, você está acima do espaço-tempo, você entende que é um processo, aí você pode entrar no micro, ou explorar o espaço, macro, as dimensões né, etc, a sua consciência, mas imagine só, de onde Deus foge? Desse momento eterno, de, esse é o mínimo pensamento, é, pensei, tem, pensei, tem, pensei, tem, então o que acontece, quando você está num reino lógico, ah, travado, você quer um carro, você demora né, tem um processo pra você conseguir né, depende do seu teatro né, binário, mas quando você quer alguma coisa, não é instantâneo, não é imediato, por isso que a gente tem esse desejo de querer explorar o infinito, mas quando você entende que o infinito, é apenas compreensão, o que a gente pensava que é infinito, está na palma da nossa mão, em 7 barra 12 momentos, saindo desse binário, parece interessante né, ah, nossa, quanta coisa que eu terei pra explorar, quantos, ah, seres, quanta, quanta novidade você pensa, mas aí, imagine que você entendeu o processo, aí através de expansões mesmo, no reino quântico você tem as tecnologias, quem já leu livro aí sobre a Atlântia, dessas coisas sabe, os reinos, esses reinos é tecnologia né, a coisa acontece mesmo no binário, aí imagina que você, ah, chega a um ponto, que qualquer coisa que você queira experimentar, é tipo o filme Matrix né, virtual, o Morpheus ficando pro Neo lá, lembra que ele fala, esse é a Matrix né, é tipo isso, imagine qualquer experiência que você queira ter, você pode ter, qualquer uma, qualquer uma mesmo né, qualquer uma, esse tudo, consequentemente não vai ser o nada, não vai chegar no ponto que eu tava falando ali atrás no vídeo, que você não vai ficar entediado, você não vai ficar monótona na vida, porque, ué, qualquer coisa é a mesma coisa, qualquer coisa eu tenho, não preciso nem me mover, não preciso nem abrir o olho, não preciso nem acordar, tô com fome, eu vou fazer aparecer um frango, vou fazer aparecer um, sei lá, a comida que você mais gosta, não, peraí, não tô com fome, entendeu, você morre, é a morte, o Bob explica muito bem isso, você ter tudo, a única coisa que lhe falta é o nada, então, como fugir disso, como, porque esse é o ponto, o ápice do quântico pra chegar no Ragnarok, é a esquizofrenia, porque você não tem mais ali perspectiva, você não tem compartilhamento, você não tem o próximo, você é tudo, entendeu, ser tudo, só resta nada, entende, você não tem relação pra poder ter perspectiva, poder ter aquela sensação, poder acreditar que algo está separado de ti, por exemplo, que você tem uma companheira, ou que você tem um filho, ou que você tem um bem material, não importa, você não tem nada, porque você entendeu que tudo é mental, de fato, não teoria, de fato, você pode experimentar qualquer coisa, Então, como fugir disso? Aí é o ponto que volta o reino binário, você quer, você implora, não é que você se assusta, por assim dizer, você já está no tempo, aí você se ilude de novo no binário, né, por assim dizer, é um assunto profundo, vocês têm que, a galera aí que chegou, eu já falei várias vezes, né, eu tenho um mestre, ele se chama Bob Navarro, pra quem não sabe ainda, ele é o cara que fundou a Escola de Lúcio, ele é o cara que está trazendo a síntese binária, ele que conectou todos os pontos, quem ainda não percebeu isso, vai perceber, mais cedo ou mais tarde, na Bíblia falava, né, que na volta, que só ele, só o verbo conseguiria abrir os sete selos, e os sete selos é exatamente isso que a gente explica, que tudo, o infinito que você possa conceber, imaginar, explorar, as infinitas dimensões, qualquer experiência que você possa, ter, depende desse mesmo segredo, que é as sete câmaras do átomo, as sete cores da luz, porque a luz é só luz, né, prata é branca, mas quando ela passa no prisma, ela é sete, pum, e com os intervalinhos ali, com as terciárias, que chama, né, são doze cores, com essas doze cores, mesclando, você pinta qualquer coisa, olha pra natureza, olha pro mundo, é tudo, é tudo, é tudo, as mesmas sete cores se mesclando, né, você vai tendo variações dessas mesmas, e, que é a luz, então, é, isso que tem que ser entendido, que, a gente passa sim, pelas, na bíblia eu já falava, há mais de dois mil anos atrás, não existe nada novo debaixo do sol, é isso que é importante a gente entender, que se você não mergulha, ah não, como eu tava falando, eu meio que perdi o fundo do meu lado, mas eu lembrei aqui, ó, eu já falei, eu tenho um mestre, o Bob, e, e ele que trouxe esse segredo, né, das sete camadas e tal, que é o sete selos, ele selou, né, a realidade agora, ele dissolveu a realidade, só que ele dá um chão, ele mostra qual que é o caminho, qual que é a verdade, qual que é a vida, é fazer o reino, né, é valorizar a obra, o que que é a obra? Deus, teve um trabalho, enorme, pra poder, fazer isso ser real, se tornar mais denso, sabe essa densidade, que o povo falava, denso, tem que ir pro, pro, pro contrário do denso ali, pro mais acelerado, mas se você vai mais acelerado, você não tem ilusão temporal, então, o que acontece, ó, você tem ali, é, o escuro, por assim dizer, aí depois a luz, né, aí começa o reino mineral, vegetal, animal, humano, né, aí daqui do humano, até você voltar pra esse, pra esse nada, é longe, entendeu, você tem muita coisa, muita ilusão, pra, pra poder se iludir, agora, você voltar pro quântico, é você não ter essa ilusão, que, enfim, o que eu preciso ser entendido disso, por que eu falei do Bob, vocês tem que, vocês gostam, muitas pessoas que estão aí no meu canal, que comentam, gostam muito do que eu passo, do que eu falo, mas isso tudo, eu só consigo falar, eu só sintetizei, graças ao Bob, e ele fala coisas, muito além do que eu falo, muito mais profundo do que eu falo, então, eu aconselho vocês a, estudar o conteúdo dele, quem não leu ainda o livro Lusford, leia, não é um livro, não é qualquer livro, não é qualquer livro, o conhecimento que tem ali, é atemporal, ali explica tudo, o que você pode imaginar, tipo, essa questão do, hoje em dia, tem a discussão, a terra é uma bola, ou a terra é plana, ele explica certinho, que pode ser os dois, para uns parece loucura, como assim pode ser os dois, o cara está viajando, mas ela explica cientificamente, ele deixou no livro dele, o que a ciência já sabe, e pontuou ali, fechou os pontos, que estavam abertos, ele fala tudo, enfim, vocês tem que estudar, entrar na escola, se cadastrar, fazer parte, acompanhar os cursos, ver os vídeos, tem, vocês tem que adquirir, o curso de pré-iniciação, porque ali está todo o segredo, o básico 1, tem várias, partes, do curso, tem intermediário, tem o médio, avançado, etc, mas no básico 1, o primeiro básico 1, ele já revela todo o segredo, todo o segredo, da consciência, da existência, do porquê, e, muitas pessoas, estudam espiritualidade, muito tempo, tem muita sabedoria, tem muito conhecimento, é real isso, mas uma grande diferença é que vocês ficam estudando, vocês ficam presos no binário, no tempo, vocês pegam, ah, deixa eu estudar a civilização de Maia, deixa eu estudar aquilo ali, mas não, vocês tem que entender que essas civilizações, é só um fluxo da luz, a gente fala o que possibilita isso, quem acredita que existem seres arturianos e tal, para vocês entenderem como que é isso, esses seres, outras dimensões, galáxia, quem vem antes, quem vem depois, você tem que entender esse processo da consciência, porque tudo vem depois, não importa o que seja, vem depois, seja ser, seja o que for, para esses seres existirem, para essas coisas poderem acontecer, tudo isso que vocês acreditam, para todo aquele teatro, todo aquele filme, que tem no livro de Urante, acontecer, antes, vocês tem que entender, o antes daquilo lá, é a base da consciência, é a estrutura da luz, é isso que a gente explica, então, quando você entende isso, não é que você vai falar que não existe, não tem canalização, que o espírito estava errado, não é isso, é que isso não é o importante, porque são só, isso aí são só releituras, o mesmo processo, a gente tem que focar, aqui no reino, a gente tem que focar, não adianta nada você querer explorar a Marte, explorar o espaço, sendo que nem as coisas básicas, nós estão solucionadas, a gente tem que focar, de certa forma, aqui no binário, em construir algo, o resto plasma, o resto é a gente que cria, o resto a gente faz, mas em união, não é se batendo, a gente tem um, a gente entende a coerência, entende a estrutura da luz, e assim pode criar, reinos, todas as religiões que existem aí, tudo que as pessoas estudam, é resto, por assim dizer, do último reino lusferiano, que teve, do último, do último Ragnarok, Atlântida, porque esse povo precisa entender, o reino dos céus, Atlântida, o reino quântico, ele é eterno, ele é um momento eterno, flutuante, que a gente acessa ele, mas ele sempre está ali, e o ápice de acessar isso, é esse reino de mil anos, no binário, que acabou há 6 mil anos atrás, teve lá o Ragnarok, e começou de novo, que é o caso dos Anunnaki, que foi o ponto ali, começou na Suméria, aí vem vindo, o reino binário acontecendo, acontecendo para chegar nesse ponto, aqui agora, de poder mais uma vez, encerrar o reino dos humanos, acontece com o Calipto, a gente entra de novo, no reino quântico, aí as pessoas, que não entendem muito bem, juntamente com o povo escolhido, que eu não vou citar o nome, só para preservar o vídeo, eles ficam fechados, ali no binário, porque eles vão querer, mesmo, voltar a seguir, explorar, eles ficam ali, e tem todo um ciclo, ele mantendo o binário acontecendo, enquanto a gente flutua no quântico, e isso flutua no quântico é explorar, explorar o espaço, essas coisas todas, e depois, quando acontece ali na Aroque, aí essa volta desses seres, que eles chamam de seres do céu, que nada mais é que a gente, no reino osferiano, refazendo ali o processo, essa volta é chamada de quê? É chamada de quê agora? Anunnaki, aí começa de novo, Suméria, aí começa a fazer os reinos ao redor, que a gente ao invés de chamar de reino, de Tóris, porque no reino osferiano, no reino quântico, a gente sabe, que é chakras, Tóris, e no reino binário, eles nomearam o quê? De mapa, mapa geográfico, aí vai separando assim, vai construindo a insulinação de novo, as coisas vão acontecendo, a Tóra vai expandindo, 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 até ficar tão longe, que as pessoas não lembram mais, do que são, das suas almas, aí tem que haver esse processo de novo, e assim vai, acho que ficou bem explicado, mas estuda, enquanto o mundo do Bob, eu tenho um outro canal, que chama Sete Selos no Arnistar, ali eu coloquei muitos vídeos importantes, e importante mesmo, é conhecimento, e que vocês não tem noção, quem não foi ainda acompanhar, eu consegui colocar lá, porque são vídeos, que não tomam muito strike, por não entrar nessa parte, de mostrar, onde está o problema, por que a gente passa isso tudo, mas é conhecimento profundo, explica quântico, binário, explica morte, tem muitas pessoas, chegou alguém perguntando, ah, mas e a morte? Todos os meus vídeos, eu já estou falando da morte, o que acontece após a morte, a questão é você conseguir entender isso, mas no momento específico, eu falo especificamente da morte, mas nesse canal Sete Selos no Arnistar, tem muitos vídeos do Bob, inclusive um que chama o momento da morte, é 47 minutos mais ou menos, onde ele discorre, sobre todas as dúvidas, que possam existir, em questão de morrer, o que é a morte, para onde a gente vai, e etc, então é importante, estudo o conteúdo dele, já falei, leio o livro, tem também o livro Israel, que é muito importante, o livro Lúcifer, o livro Israel, são dois livros muito importantes, também tem um outro livro sendo escrito, que é o Eu Mordi a Maçã, que é uma conversa em quinta dimensão, não saiu o livro ainda, mas saiu cinco capítulos já em vídeo, muito interessante, acho que procure no site lá, também vou tentar deixar ali no corpo da matéria, para vocês poderem conferir, e é isso aí galera, está no momento que as pessoas, estão tendo tempo para poder fazer o que quiser, e tendo tempo para fazer o que quiser, ao mesmo tempo está entediado, porque já não sabe mais o que fazer, então é um bom momento para estudar, para expandir a consciência, para poder conhecer a si mesmo, para poder entender o que é isso, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu estou indo, essas coisas, é importante, então, nunca é demais, querer aprender, estudar, mas que isso também não seja, enfim, que tudo é complicado, se o, até a próxima, é um momento para fazer, que você não pode fazer, mas que eles terem uma coisa iria, e tem alguma coisa iria, e, Abertura